Todo dia a mesma coisa já virou rotina Sempre a mesma conversa, sempre o mesmo clima Até parece um amor de adolescente É um vai e volta, assim não tem quem aguente Uma briga atrás da outra, feito gato e cachorro Telefone que não para pra me descer do novo Você larga do meu pé e parte pra outra É um negro, esse barco que me quer Solta a voz e canta agora com a gente bem forte Nesse parada o tempo não é brincadeira Você só quer dimensão, só pensa em zoeira Eu caio na sua chega de sofrer e dor Na escola que você estuda eu já fui professor Tô de saco cheio, vou jogar tudo pro alto Você já brincou demais, fez de mim um palhaço Hoje é você quem chora toda arrepentindo o quê? Você quis muito e acabam brigando sozinha Você quis muito e acabam brigando sozinha Você quis muito e acabam brigando sozinha Você quis muito e acabam brigando Você quis muito e acabam brigando sozinha